Olá, a graça e a paz do Senhor, pastor, pastora. Eu sou João Canuto, um dos pastores auxiliares aqui do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. Toda última terça-feira do mês, nós temos a reunião do Conselho de Pastores de Minas Gerais, aqui na Igreja Batista Getsemane, que se inicia às oito e meia da manhã com um café delicioso e termina com um almoço de comunhão, onde nós oramos uns pelos outros, estabelecemos vínculos, fazemos amizade, o que é muito precioso para o nosso ministério. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que é sobre princípios fundamentais, que todo servo e serva de Deus tem que ter, princípios inegociáveis. E essa palavra se encontra no livro de Oseias, capítulo 4, do verso 1 até o verso 3. Olha o que está escrito. Ouvir a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o falso juramento, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem arrombamentos, sangue-se contra sangue, por isso a terra chorará lamentando, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do ar, que atacam com violência, e até os peixes do mar serão tirados. Olha a palavra dura que Deus dá para Oseias. Há uma separação entre Deus e os homens. E como que acontece essa separação? Outro profeta, o profeta Isaías, vai dizer, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E qual é a consequência do pecado? A principal consequência do pecado, ela é espiritual, ela te afasta de Deus. E afastar-se de Deus faz o seu comportamento se transformar. A sua postura como cristão, se você está afastado de Deus, ela vai ficar diferente, ela vai trazer assolação, destruição, é o que você está falando, Oseias. Eu não sei se você tem acompanhado, mas está vindo uma nova onda de calor com uma previsão de aumentar 5 a 6 graus na temperatura que nós temos. Ou seja, a profecia está se cumprindo. Um dia eu mostrei esse texto para um professor de faculdade, sem falar que estava na Bíblia. Ele perguntou em qual jornal estava escrito. Eu falei, não, isso não está em jornal, isso está na Bíblia. Ele falou, não, mas isso é a realidade que nós estamos vivendo. Então Deus tem uma separação com aquele que vive em pecado. O pecado, ele traz morte, o salário do pecado é a morte. Mas Deus traz princípios fundamentais, princípios inegociáveis, para que eu e você consigamos vencer o pecado e levar a transformação aonde nós pisamos. É isso mesmo. Se você seguir esses princípios fundamentais, a sua igreja vai gerar transformação. Vai haver transformação na sua família, no seu bairro, na sua comunidade. Então, você deve tomar como regra de fé, seguir os princípios fundamentais que Deus deixou para nós. O primeiro princípio que Oséias destaca aqui é que não há verdade na Terra. Nós vivemos um tempo, vivemos, que a verdade era relativizada. Hoje, sociologicamente, o mundo é chamado de mundo da pós-verdade. Muitos dizem que a verdade, ela não existe, que não há mais verdade, que cada um faz à sua maneira. E eu não sei se você sabe, esse é um dos princípios fundamentais do satanismo. Faça do seu jeito, faça do jeito que você quiser. Seja feliz, isso que importa. Eu e você temos que ser defensores da verdade. Nós não podemos aceitar que o mundo encha os membros da nossa igreja de mentira. Os nossos jovens que vão para a universidade sejam inundados pela mentira. Nós defendemos a verdade, por quê? Porque disse Jesus, eu sou o caminho à verdade e à vida. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Onde não há verdade, os valores se corrompem. Então, eu e você devemos lutar pela verdade. Devemos preservar a verdade no meu coração. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Segundo lugar, ele vai falar, não existe amor na terra. A indiferença tem tomado conta de todos. O amor tem se perdido. Cada dia a gente vê homicídios mais terríveis, tragédias mais terríveis. Sabe? Nós temos tido, por quê? Porque a palavra diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. E Deus enviou o seu filho ao mundo por amor. Ele é amor. Então, o mandamento se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós perdemos o amor, nós perdemos a sensibilidade. Então, nós não conseguimos contemplar a dor do outro. Nós não conseguimos contemplar o sofrimento do outro. Então, se não há amor, a fé e a esperança, elas ficam nulas. Por quê? Porque permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então, uma fé e uma esperança sem amor é um pensamento positivo. E, por fim, o profeta declara, não há conhecimento de Deus na terra. E aqui, quando Oséias fala de conhecimento de Deus, em vários versículos ele vai falar, por exemplo, conheçais e prossigais em conhecer o Senhor. Ele vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aqui não é um conhecimento simplesmente teórico. Quando alguém pergunta para mim se eu conheço um político famoso, eu falo, lógico, conheço, vejo eles nas notícias. Mas alguém pergunta, você já tomou um café com ele? Eu falei, não. Então, esse conhecimento aqui, o profeta está falando de intimidade com Deus. Há um texto muito forte nas Sagradas Escrituras, que me marca muito, que, quando fala de Jacó, fala que a presença de Deus estava ali e Jacó não havia percebido. Quantas vezes Deus se manifesta e nós ficamos inertes? Quantas vezes Deus se manifesta, traz provisão na nossa vida e nós ficamos inertes? Nós não podemos, como líderes e pastores, perder intimidade com Deus. Nós não podemos, como líderes e pastores, como pastoras, perder comunhão com Deus. Nós fomos chamados antes de qualquer coisa para sermos adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Se você lembra do tio Patinhas, todo mundo que lembra do tio Patinhas lembra de dinheiro. Por quê? Porque ele era adorador do dinheiro. Se você é adorador do Deus vivo, você vai se parecer com o Deus vivo. Você vai aparecer com Cristo. Então siga esses princípios fundamentais e você vai ver transformação na sua vida. Agora nós vamos assistir a um clipe. E depois eu quero orar e fazer um convite especial novamente para você. Ele é o rei que se humilhou Ele é o Cordeiro que se entregou Ele é o leão que ressuscitou Ele é o bom pastor que dá a vida pelos céus E o teu nome é sobre todo nome Coroado, adireitado o trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Se você puder, ergue as suas mãos e adore ao rei nessa noite Vamos cantar juntos a Ele Ele é o rei que se humilhou Ele é o Cordeiro que se entregou Ele é o leão que ressuscitou Ele é o bom pastor que dá a vida pelos céus E o teu nome é sobre todo nome Coroado, adireitado o trono Coroado, adireitado o trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores E o teu nome é E o teu nome Ele está coroado Coroado, adireitado o trono Coroado, adireitado o trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Te adoramos, te adoramos, Deus Recebe o nosso louvor, Senhor, essa noite Nós exaltamos e celebramos o Teu nome E o Teu nome é sobre todo nome Cante a Ele, cante a Ele, igreja! Colomado, a direita do trono E o governo está sobre os Seus ombros Em Sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Pai, em nome de Jesus Eu quero orar para que esses pastores, pastoras Essas ovelhas que estão assistindo a essa mensagem Que elas tenham firmeza no coração Para seguir os princípios da palavra do Senhor Que elas não negociem com o mundo, Pai Que elas não aceitem a mentira do mundo Mas que elas estejam firmadas na verdade A Tua palavra é a verdade Jesus disse, santifica-os na verdade A Tua palavra é a verdade Eu quero profetizar sobre essas vidas Santificação, total libertação E transformação por onde eles passarem Em nome de Jesus E lembrando para vocês Toda última terça-feira do mês Aqui na Igreja Batista Getsemane Um conselho de pastores Com uma mensagem abençoada E com um café da manhã Que começa às oito e meia E um almoço ao final da reunião Que Jesus abençoe a você e sua família Música 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 Legenda Adriana Zanotto